Oi, olá, olá! Gente, eu fiz esse vídeo para mostrar looks com as t-shirts da Benamodas. As outras peças que eu estou usando são peças que eu já tinha, assim, há muito tempo, que eu já compro garimpando no braz, né? Então, muitas pessoas me perguntaram onde que eu comprei a saia jeans e outras peças. Enfim, gente, Benamodas, o telefone tá aí, esse vestidinho é da Benamodas, olha que gracinha que ele é, tá? E todas as t-shirts que eu vou usar é da Benamodas. Aí, eu vou entrar falando, mais ou menos, o que eu me lembro aonde eu comprei as outras peças, que já estão no meu guarda-roupa já faz bastante tempo. Porque a ideia desse vídeo é apresentar as peças da Benamodas e também formar looks, tá? Não, assim, dar o endereço de todas as peças. Formar looks com as coisas que a gente já tem no guarda-roupa. Por exemplo, esta sainha aí que eu estou usando agora... Opa, quase que eu piso na saia. Ela é lá do Caldeirão da Juta. Quando eu fazia os vídeos lá do Caldeirão da Juta, antes da pandemia, eu custava R$25,00 lá embaixo do Family. Gente, lá tem muita coisa legal. Se vocês não conhecem, vão lá. Tá? É do lado do Shopping da Juta, no subsolo. É aberto de madrugada. Quando dá, assim, umas oito e meia, nove horas, eles já estão fechando. Tá bom? Agora, vamos ver os outros looks. Conforme eu vou lembrando, eu vou falando pra vocês. Agora, esta saia que todo mundo perguntou onde eu tinha adquirido, essa saia é do Cacá, da loja do Cacá. Cacá Modas. Só que já faz tempo, gente, já faz uns três anos que eu tenho essa saia. Acho que até mais, vai fazer uns quatro. Eu não sei se ele ainda tem. Mas, como vocês sabem, a loja do Cacá sempre tem roupas maravilhosas, tá? É muito fácil encontrar o Instagram dele. Entrem lá. É só colocar Cacá Modas no Instagram, já aparece, tá? A loja do Cacá na feirinha da Concórdia. É só colocar o Cacá na feirinha da Concórdia. Bom, gente, esta é uma saia nude, rasgadona, super legal, que eu encontrei no tamanho 46, lá na Vitor Hugo, lá no comecinho, perto da rua Canindé. Eu não sei se essa loja ainda existe. Existe muito dessas saias no Brás. O mais difícil é achar o tamanho 46. Mas, vocês fiquem ligadas no meu canal, que agora eu estou morando no Brás. E tudo que eu ver, que eu achar legal, eu vou postar. Então, vocês fiquem ligadas no meu canal, que vai ter sempre muita novidade daqui pra frente. E tudo que eu vou postar. Gente, todo mundo perguntou dessa saia, realmente é maravilhosa. Olha, veste super bem. Eu tenho a blusa também dela. Ela é da B Juli Modas. Procura no Instagram assim. Coloca a letra B, J-U-L-I-M-O-D-A-S. B Juli Modas. Não sei se eles ainda têm, porque eu também adquiri essa saia já tem uns três anos, tá? Mas, eles têm roupas lindas. Eles têm banca lá no Valtier Popular. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, o shortinho saia eu ganhei, então eu não sei onde foi comprado, mas tem bastante lá no Brás, tá? E a jaquetinha é da Nagila Jeans, lá no Albrás. Nagila Jeans, com J. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa saia lápis jeans com muito elastano, super linda, toda abotoada, é da Madara Jeans, tá? Eles têm várias lojas no Brás. Olha essa blusa, essa blusa é G1, mas eu acho super legal blusa largona assim, pra fazer uns looks, tá? Todas as t-shirts aí é da Pena Modas, o telefone tá aí, tá bom? Ela tem banca lá no Valtier Premium e a banca fica aberta desde as, acho que, 3 horas da manhã até meio-dia, tá aberta, tá bom? Ela é de confiança, viu, gente? A calça ribana que eu estou usando é do Outlet Mafasa, lá com a Fátima, tá? Ela tem umas calças bem legais lá, bem galine também, ela tem preço maravilhoso. As roupas do Outlet Mafasa vestem até R$52, vale a pena entrar lá, viu, gente? Outlet Mafasa, preços maravilhosos. Ela estava com uns conjuntinhos de pijaminha 100% algodão por R$15,00. Gente, é uma maravilha. Outlet Mafasa, essa ribana, tá bom? E agora, os próximos looks que eu vou mostrar, calça jeans, calça de serrê, calça bengaline, essas que eu já tenho no meu guarda-roupa há muito tempo, que também eu já não lembro mais onde eu adquiri, tá? Mas a intenção aí desse vídeo é mostrar uns looks despojados, feito com t-shirts, e essas t-shirts super legais da Benamodas. Então, gente, eu vou me despedindo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu já lancei ele há algum tempo no canal, mas muita gente ainda não viu. Então, eu estou lançando de novo. E beijos! Até o próximo! E beijos! E beijos! E beijos! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto